Fala Brasileiros de todo o Brasil! Hoje estamos para um vídeo especial que é a review de tortilha. Muitos desacreditaram e ó... E olha aí! A Joaquim estava aqui apenas para marcar um pouco de presença, né? Vamos à pesquisa séria. Peguei até papelzinho, tá ligado? Para a gente poder ranquear. Com o intuito é basicamente a gente pegou uma pinca de tortilha aqui. Muitos sabores. E vamos ver qual é melhor. É verdade. Agora eu quero ver o Celestinho e o Simon comentar. Review de tortilha sem capo que agora está aqui, ó. Não é mais uma lenda. Vamos lá! Sem muita enrolação, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco... Oito! Oito! Tortilhas para a gente experimentar. E qual que a gente vai começar? Olha, tem sabores exóticos aqui que a gente deixa por último. Vai... Chocolate branco? Urgh, não. Bombom. Não, os exóticos a gente deixa por último. Ah, chocolate! A chocolate é a mais clássica, né? Ok, a gente vai começar pela de chocolate porque a gente vai começar por baixo, né? Essa daqui, no caso, é sabor chocolate, chocolate. Se eu não me engano, tem uma Kit Kat de avelã. Já é um pouco acima, correto? Ah, eu queria essa, então. Mas a gente tem que começar pela base. Tá, eu... Era pra fazer a CMR. Isso não tem muito erro, né, família? Chocolate clássica, ó. Não tem o que errar, tá ligado? É chocolate. Eu acho que a gente vai ter competidores de mais alto nível aqui. Você tá devolvendo o que você comeu pro pacote, velho? De chocolate. Não sei, eu não tenho uma base de comparação. Eu vou dar nove. Tortilha é bom. Sete. Chocolate é ok. Qualquer coisa a gente muda a nota depois. Não, o melhor do que a gente não anota é a gente ranquear. Vai ser mais fácil. E agora? De morango? Moruguete. Tá, abre. SBR. Ó, ó. Faz tempo que eu não como a de morango. A de chocolate é melhor. Mas essa é boa. Eu vou comer mais uma. 5. Tá, eu boto ali quase que no mesmo patamar de chocolate. Mas eu achei a de chocolate um pouco melhor. O clássico. Aqui no começo geralmente vai ser os clássicos, porque, né? A gente tem que começar de baixo. Tindo para a próxima. Eu que vou escolher dessa vez, filha. Brigadeiro. Brigadeiro. Não, já abriu duas. Essa tem até... A gente não mostrou a de morango, né? Mas é a mesma coisa, só que rosa. Essa daqui tem brigadeiro. Granulado. Granulado, isso. Essa é diferenciadinha. E tem um crocantezinho do granulado. O granulado faz assim, ó. O granulado deixa mais crocante, tá ligado? Mas eu acho que ela perde um pouco a vibe tortilha. Dá para entender? Não. Quando você come a de tortilha de chocolate, você pega e sente... Caraca, tortilha de chocolate. E se você pega esse daqui e come, você não consegue identificar que é uma tortilha, tá ligado? É. E ela é meio amargo. Ela é um pouco mais amargo do que a outra. A outra é tipo chocolate ao leite. Gostei não. Vamos para o próximo. Vamos de limão. Porque ele é muito bom. Mas todo biscoito de limão tem esse cheiro. Sabe o que parece? Aquele biscoito de piraquete de limão. É isso que eu ia falar. Parece que tipo assim, as tortilhas que não são dos sabores principais não parecem tortas. Parece só o biscoito daquele sabosto. Não é ruim. É um biscoito de limão comum. Não está no mesmo nível celestial das tortilhas. Só está no nível biscoito. Se tu falar que é bolacha, você vai tomar bom. Essa é melhor do que a de brigadeiro. Tá, vamos para o de avelã. Eu quero abrir. Essa é tipo de Nutella, né? Desgou. Tempa no paladar. Aparentemente a mesma coisa da de chocolate comum. Mas o cheiro é tipo... Mas o cheiro é mais para... Não é chocolate. É. Eu tinha na minha mente que ela era melhor do que ela está sendo. Bem no fundo você sente o avelã, mas em geral é... Bem no fundo meio. É. Opina, você não está falando nada. Não tem gosto. É só tipo... Biscoito. Massa de biscoito. É porque tipo assim, parece que tem o aroma de avelã, mas não tem o gosto da avelã, tá ligado? Não é ruim, não é ruim. É comível. Comível é uma boa... É um bom adjetivo. Agora por último, temos uma lenda aqui. De acordo com o Grande Guto, o melhor sabor de tortilha. Quer abrir? Não. Muito obrigado pela honra. Acho que eu vou começar a abrir porque você... Ó. É branco, né? Enche de gordura. Enche de manteiga. Tortilha sabor pão com manteiga. É bom. É bom. Tem gosto de sorvete. De creme, né? Uhum. É gostosa. Não é ruim. Assim, é ok. Eu gostei, mas não gostei. Então, eu levaria isso aqui para um recreio do sexto ano. É que, assim, se você já tá enjoado dos outros sabores... Tu pode ir trocando. Mas, em geral, tortilha a gente sabe que é chocolate, né? Não tem muito pra escorrer. A melhor foi de chocolate. A melhor até agora foi de chocolate. Mas, nem tudo está perdido. Trafiando no mercado, demos de cara com estas duas lendas aqui. Que, inclusive, são de outras marcas, né? Porque a gente não é patrocinado. Não, um momento. Adria, pelo amor de Deus, a marca da tortilha. Você me patrocina. Bom, então temos aqui elas. Uma é de bombom. Tortilha sabor bombom. E a outra é bauny. O que é bauny? Baunilha. Baunilha. Qual que a gente vai? Bombom ou bauny? Eu acho que bauny. Porque eu acho que bombom vai ser melhor. Essa daqui é pretinha, né? Então, talvez mude o sabor. Porque todas as outras tinham a massa da mesma cor, né? Preparada? Tô. O cheiro é bom. Essa muda muito, essa muda muito. Até o momento, essa foi a mais diferente. O gosto dela é bem diferente, mas também a consistência. Será que parece? É mais crocante. A massa dela parece muito com Oreo ou com negrejo. Inclusive, acho que deve ser a melhor tortilha pra se comer com leite. Tipo, mergulhandinho, sabe? Porque é praticamente a mesma coisa que eu sou. É gostosa, é gostosa. É boa. E por último, a lenda está entre nós de bombom, velho. Tortilha... De bombom. De bombom. Por que que você cheirou, mano? Potencial, hein? É boa. A gente nem comeu. Ela tem a casquinha marrom e o recheio também é meio amarronzado, tá ligado? Mas é muito boa, mano. Uma das melhores. Eu acho que o que faz mais ela ser boa é porque não tem, tipo, um biscoito que você fala... Ah, é parecido. É. Ela é tipo, ela. Ó, ó. E não é um sabor aleatório. Realmente lembra o bombom e é gostoso. Essa foi a melhor. Tá, mas agora a gente tem que botar todas aqui pra rankear. Moleque, o tanto de... Vou sortear, hein, família? Comente Minecraft. Bom, temos todas aqui. E agora, ranking. Cheerlish de tortilha. Primeiro de tudo, eu acho que vai ser um consenso aqui de que a de avelã é a mais paiazinha. Vamos de baixo pra cima. A de avelã foi a que menos agradou, entendeu? Ela tentou. Nadou, mas morreu na praia. E nadou? Então coloca aí a de avelã em último, que inclusive foi uma surpresa. Porque eu lembrar, na minha memória afetiva, ela era muito boa. Mas é que eu acho que você deve ter associado ela com o de chocolate e falou, ai, boa. Provavelmente. Posso escolher a próxima. Pode. Qual que você acha que é a próxima? De chocolate branco? Polêmico. Eu acho. Deixa eu ver. Eu não gostei, não. Eu não lembro direito das outras. Ai, putz. Não, 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 não. Meu Deus. Tu não vai botar a de brigadeiro. Ela quer botar a de brigadeiro, sendo que a de chocolate branco é claramente pior. Não, mas essa nem tem gosto. Ela só, tipo... Mas essa aqui, ela é excêntrica. Ela tentou fazer algo diferente, pelo menos. Mas essa daqui... E não valeu. Essa daqui é muito mais, tipo, a manteigada. Parece que ela não tem um gosto definido. Mas tem mais gosto do que essa. Mas essa daqui, pelo menos, tem a textura diferente. Irmão. Bota aqui. Tudo bem. Então a de brigadeiro vai ser a que vem logo depois. E chocolate branco é pior. Tá, mas em seguida, ok, chocolate branco. Mas agora continuemos pra uma briga boa aqui agora. Eu acho que de limão. É, que ela é ali, ó. Realmente, realmente. Essa daqui é de baunilha. Eu acho que ela foi uma das mais sem graças também. Na verdade, eu acho que ela poderia ser até pior do que essas daqui. Mas vamos manter aqui pra não virar um caos? Tá, definitivamente essa daqui vai ficar em seguida da de chocolate branco. E em dúvida ainda. Porque eu acho que ela pode até ser pior do que a de chocolate branco. Tá ali. Tá, agora eu acho que a briga é entre limão e morango. Qual que é a pior dessas duas aqui? Limão? Pô, não sei, hein. Pô, mas essa aqui tem mais gosto do que essa. Eu acho que a de limão tem mais gosto. A de limão eu acho que se chama mais... É, mais gostosinha de comer. Tá, então a gente vai colocar a de morango aqui e em seguida a de limão. Tá, e agora é uma briga boa, mano. E quem diria? É, porque são de marca diferente, né, hein. Qual que é a pior, no caso? Porque a gente vai de baixo pra cima. Essa é a pior? É. Mas é a clássica, mano. Mais gostosa. Eu acho que a gente pende um pouco pra a de bombom, principalmente porque a gente tá acostumado com a de chocolate, tá ligado? A de bombom é um pouco diferente, tipo, diferente de todas aqui. Essa daqui é a que mais tem, tipo, gostão mesmo. É. Mas um ponto a se destacar, eu acho que se você comesse muito essa de bombom aqui, você ia enjoar dela. A de chocolate é meio coringa. Você pode continuar comendo por muito tempo. Porque o sabor mais forte, consequentemente, faz você enjoar mais rápido. Eu tô errado na minha análise. Tá. Errado? Empate técnico entre bombom e chocolate. Não. Rapaziada, esse foi o vídeo, tá ligado? A gente fez a tier list. Reviewzinha de tortilha. Muito obrigado a toda tropinha que se inscreveu e agradece aí. Obrigada, Jay. Esse daqui era pra ser um especial de 50 mil, né? Geral falava de review de tortilha. Então, inclusive, será que tem gente que clicou nesse vídeo sem saber o contexto? Porque isso apareceu no recomendado do YouTube. Review de tortilha. E você caiu aqui de paraquedas, é o meme interno do canal. Se você não sabe, é porque você já tá errado, né? Não tá inscrito. Não tem que se inscrever. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, né? Porque querendo ou não, como eu disse, é um especial. Então, ó. Thank you, rapaziada. Se eu bater sem cal esse ano, eu não sei mais o que vai ser o especial. Porque eu já gastei aqui a minha munição na review de tortilha. É só apagar esse vídeo e fazer de novo. Até bater sem cal, eu penso em outro especial. Eu acho que era isso. Posso fazer o fui. O like, se inscreve e as paradas de YouTube que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.